Dai Top News Infelizmente, minha gente amiga, o grande e carismático investigador da polícia faleceu durante um acidente em Manaus Pois é gente, muito conhecido aí na madrugada deste sábado, por volta das duas horas o investigador da polícia civil do Amazonas Pablo Ferreira Rangel, 45 aninhos faleceu ao colidir o carro em uma árvore o acidente aconteceu na Avenida do Turismo, Zona Oeste de Manaus o agente estava sozinho no carro quando perdeu o controle do veículo um HB20 de cor branca e minha gente amiga infelizmente acabou atingindo uma árvore no meio fio da avenida muito triste essa notícia, viu gente? de acordo com informações do Corpo de Bombeiros o investigador ficou preso nas ferragens e faleceu ainda no local que triste gente, que Deus conforte o coração da família, dos amigos muito triste né gente eu não sei nem o que dizer eu só sei que nesse momento não está sendo fácil para a família, viu? perder um ente tão querido uma pessoa tão maravilhosa assim eu só sei que eu só sei que